É, professora Cátia, eu acho que só o meu e o teu salário que não vai ser aumentado, né? De professor, realmente, eles não vão discutir aumento salarial. A Assembleia não vai aprovar, não é verdade? Cátia, a saúde, ela está um caos no estado de Goiás, e é um tema recorrente, e a proposta sempre é pela privatização pelos outros candidatos. Efetivamente, quais são as suas propostas para que a gente possa melhorar a saúde pública aqui no estado de Goiás? É, realmente, eu tenho ouvido andar do estado de Goiás e ficado muito preocupada com a nossa situação. É inadmissível chegar em Minasso e ver as pessoas reclamando que tem que andar cerca de 500 quilômetros para serem atendidas em Goiânia. Você chega em Mineiros, a realidade é a mesma. Se você for para Catalão, a situação não é diferente. As pessoas reclamando. E nós perdendo a capacidade do saúde da família, também funcionar por falta de médicos. Nós vamos reverter essa situação fazendo aquilo que precisa ser feito na área da saúde. Primeiro, nós vamos tirar os hospitais regionais do papel, vamos construir e fazer a descentralização da saúde. O Hospital de Santo Antônio do Descoberto, que está abandonado, nós vamos concluir a obra. O de Águas Lindas, que já foi inaugurado umas três vezes, nós vamos botar para funcionar. O de Uruaçu fizer a primeira etapa. Nós vamos concluir e vamos dar dignidade ao povo do Norte. Vamos esparramar essa rede nas dez regiões de planejamento, fazendo de forma articulada com o Centro de Especialidades, que vai ser levando o profissional de cada área. Hoje, nós temos um déficit muito grande dos pediatras. Temos que oferecer à mulher a saúde, o atendimento da ginecologia, da obstetria, para que a gente possa garantir a qualidade de vida das pessoas na área da ortopedia, fazendo uma grande rede articulada para atender a população na sua região. Ok, candidata, réplica em um minuto. É, a saúde pública realmente vive um caos. Nós vamos acabar com os contratos das OS, vamos abrir a caixa preta para entender quanto que se lucra, quem lucrou, porque foi ineficiente e tiveram vários aditivos ainda. Nós vamos criar um projeto chamado Saúde em Casa, que é o atendimento humanizado da saúde e ainda um ensílio. Nós vamos recuperar o laboratório do Ikego, que foi abandonado para que possa subsidiar também uma parceria importante na saúde pública para nós. Agora, mais do que isso, nós vamos respeitar a data base dos servidores da saúde. Nós vamos contratar profissionais da saúde por meio de concurso público, amplo, imediato, transparente, para que não vide a saúde pública no nosso estado de Goiás, o que tem acontecido com as outras áreas também dos serviços públicos, cabide eleitoral de emprego. É inadmissível, Cátia e demais candidatos, chegar em alguns municípios e você ver os carros todos explotados da administração pública imposta pelo candidato da situação, ou seja, o serviço público sendo utilizado para barganha política, para politicagem. Tréplica de Cátia Maria, 45 segundos. É, nós queremos fazer uma saúde integral, uma saúde completa, garantindo o atendimento do nosso cidadão. Além da ampliação e da descentralização do serviço de média e alta complexidade, nós vamos criar o Mais Médico em Goiás, que é para garantir que as cidades possam ter os profissionais para atender a nossa população, junto com o programa Saúde da Família. O PT fez isso, nós fizemos o Mais Médico e trouxemos para 166 cidades mais de 700 profissionais para atender as nossas famílias, garantindo qualidade de vida. Além de criar o programa Saúde no Prato, de forma preventiva. Nós não queremos colocar veneno na comida das pessoas, como alguns aprovaram no Congresso. Nós queremos, aqui em Goiás, garantir que você, que tem uma desnutrição, possa ter acesso ao cartão e uma alimentação saudável. Acabou.